Música Boa noite amigos, nós recebemos hoje com muito prazer uma das figuras mais queridas do Recife, né? Onde ela chega é uma festa, é realmente uma figura especial que vocês vão conhecer, que é a primeira dama do Recife, Cristina Mello. Boa noite, primeira dama. Boa noite, João. Vamos primeiro conhecer um pouquinho de você. Qual é o seu time que você torce? Primeiro, muito obrigada por estar aqui com você, que engrandece o nosso jornalismo. É sempre um prazer estar perto de um amigo. Eu torço pelo Náutico. Mas sempre torceu ou foi pressão do prefeito? Foi pressão do pai. Minha árvore genealógica é a alvirrubra. Eu sou centrista em Limoeiro, que foi a cidade que eu nasci, e em Recife eu sou náutico. Diz todo mundo em Limoeiro, é brabo, é verdade? Tem algumas pessoas que são mansas. Eu conheci um muito tranquilo, que foi meu avô. Mas assim, de origem de pai, de mãe, mãe principalmente, eu acho que eu puxei a minha avó materna. Eu sou uma das bravas. Eu perguntei outro dia ao prefeito, quem mandava em casa, será ele ou era você? Aí ele disse, sou eu, mas a última palavra é minha. Sim, senhora. Atualmente, eu acho que quem manda é Mariana, de oito anos. É quem manda, meus dois, né? Me diga qual é o segredo. Mãe, esposa, dona de casa, professora dos alunos, médica e primeira dama. Como é que consegue tempo para tudo? João, eu acho que toda mulher consegue administrar um pouquinho sua casa e seu trabalho. Eu acho que a gente, fazendo as coisas com muito amor e administrando o tempo e tendo também uma retaguarda muito boa, a gente consegue fazer com que tudo se encaixe no seu tempo. Como você tem uma vida muito corrida, o prefeito também, vocês têm uma norma que os filhos têm que tomar café da manhã com vocês, né? Sim. Aí, quem acorda é o prefeito. Às vezes, o que está com mais sono, fica danado a vida, mas quem acorda é ele, né? É, é uma rotina lá de casa já. Geraldo acorda os meninos às cinco e meia. Como eu sempre levo Mariana ao colégio, então, eu vou primeiro me arrumar para seis e quinze em ponto, estarmos todos juntos fazendo a refeição familiar. Ô, Cristina, se cobra muito, as pessoas não sabem, o político sacrifica muito a família, né? A família como um todo se sacrifica. A gente abre mão de muita coisa nossa em prol de um trabalho para a sociedade. Às vezes, a crítica vem e a gente se sente até um pouquinho injustiçado disso. Mas, quando a gente vê o retorno nos olhos de quem mais precisa e as ações sendo feitas, isso dá uma alegria gigante e vale a pena. Olha, o prefeito passa o dia recebendo broncas, né? Problema para resolver. Ele chega em casa, desliga dos problemas ou não? João, é, nesses... Na verdade, foram sete anos, já é o sétimo ano da prefeitura, mas antes ele já vinha no governo do Estado. Desde que começou, eu nunca vi Geraldo entrar de mau humor dentro de casa. Ele entra, fecha a porta e deixa do lado de fora. Então, assim, é um momento que ele realmente vive para a gente com prazer e não traz esses problemas, não. Ele disse que, às vezes, sai correndo de casa para a prefeitura. O governador me disse que há controvérsia sobre isso, né? Mas é verdade que ele, muitas vezes, sai de casa e vai para a prefeitura correndo? Pelo menos três vezes por semana. Ele vai correndo. As pessoas ficam, às vezes, tem uns vizinhos de prédio na rua, fica já esperando ele passar para pedir alguma demanda e aí ele segue para a prefeitura. Com isso, ele ganha tempo. E ele termina sendo o primeiro a chegar na prefeitura. E mantém o físico, né? Mantém. Mantém a saúde. Não é nem o físico. A gente, hoje em dia, faz exercício, uma dieta balanceada para ter saúde futura também, né? Ô, Cristina, e como é que entrou a medicina na sua vida? Bom, eu, desde criança, sempre quis ser médica. E, há algum tempo atrás, até conversando com meu irmão, ele me questionou, disse, você lembra que, quando brincavamos, quando criança, você sempre era pediatra? Então, assim, é uma coisa que está em mim e eu não me vejo fazendo outra coisa, além da medicina. Você é pediatra dos seus filhos? Não. Não? As broncas do dia a dia, as bobagens, a rotina, eu resolvo. Mas eles têm a pediatra deles, de referência. E como é o seu trabalho no IMIP? João, eu sempre digo que o IMIP é a minha segunda casa. É o meu momento do dia de maior felicidade. Eu não saberia, hoje em dia, viver sem o IMIP. É onde eu recebo toda a troca de amor, de força, para aguentar essa nossa rotina tão dura do dia a dia. Eu vivo histórias de vida, a gente é um pouquinho de psicóloga, é um pouquinho mãe lá, é um pouquinho criança, mas essa troca com o paciente é muito importante. Lá é onde a gente faz uma medicina de qualidade, uma medicina que a gente pode ter a resolutividade do paciente, do SUS. E é um hospital filantrópico, quer dizer, as pessoas que vão lá são pessoas necessitadas, né? Completamente. Completamente SUS o atendimento. O IMIP sobrevive de doações do bem que as pessoas fazem para quem mais precisa. Então, a gente está passando uma fase muito difícil, mas a gente devagarzinho está conseguindo contornar essa situação e dando sempre aquele jeitinho de brasileiro. Falta o material aqui, a gente resolve a urgência, contorna a situação mais grave. Quem é paciente eletivo, a gente espera um pouquinho, vai vigiando e a gente está conseguindo fazer muita coisa. Você é muito amigo de Renata Campos, né? E ela criou Mãe Coruja. O Mãe Coruja é importante, Cristina? O Mãe Coruja é muito importante. A gente tinha uma quantidade de mortalidade materna e infantil, principalmente no interior do Estado, que foi onde começou a Mãe Coruja do Estado, começou em Uricuri. E hoje em dia a gente comemora uns índices bem gratificantes de melhoria nessa mortalidade, tanto materna quanto infantil. E, inspirada nessa Mãe Coruja pernambucana, a gente trouxe para o programa da Prefeitura do Recife o Mãe Coruja Recife. Atualmente, a gente tem dez cantos funcionando a pleno vapor, onde a gente já vê uma redução na mortalidade infantil. E o objetivo é implantar cada vez mais outros cantos Mãe Coruja nessa cidade. E aquela técnica da mãe colocar o filho sempre junto ao corpo é importante? Ali quem começou foi o IMIP, né? É a mãe canguru. Então, você aconchega o bebê prematuro e simula o ventre materno naquela situação para conseguir nutrir ele adequadamente e fazer todo o desenvolvimento dele até a fase e o peso adequado para uma auto-hospitalar. O Cristina, e como é resolver o problema da mãe adolescente? Aí tem mãe com 11 anos, com 12 anos. É outro problema, né? É. Na verdade, o Brasil como um todo, João, a gente tem índices altíssimos de gravidez na adolescência. A gente faz um trabalho, a gente tem a Secretaria da Mulher fazendo um grande trabalho, principalmente nas escolas, a Secretaria de Desenvolvimento Social, também chegando muito perto dessas mães adolescentes. Mas a logística da nossa sociedade, realmente a gente tem muito o que avançar ainda. É importante para a criança aquele exame que é feito durante a gravidez, o pré-natal? O pré-natal é muito importante. E o nosso mãe coruja, ele evidencia exatamente essa vigilância. A gestante tem que ter no mínimo sete consultas, acompanhamento pré-natal rotineiro, porque vai identificar algumas doenças graves, tanto para ela quanto para o bebê. Ou checar se está todo o pré-natal tranquilo para você ter muita alegria aí nesse nascimento. E qual é o maior problema que você tem lá no IBIP? Qual é a criança que chega com o problema mais sério? Eu faço cardiologia infantil. Então, eu sou referência na cardiologia pediátrica. Somos seis cardiologistas atendendo ambulatorialmente e o serviço funciona todo integrado. Então, a cirurgia, a enfermaria... Hoje em dia, eu levanto muito a bandeira, além dos cardiopatas congênitos, lógico, que é uma boa parte das crianças que são atendidas na cardiologia. Hoje em dia, a gente tem o programa de febre reumática na Prefeitura do Recife, coordenado por mim. Há seis anos atrás, quando assumimos, lançamos o programa de prevenção secundária, que consta da aplicação da penicilina benzatina a cada 21 dias nas crianças portadoras de doença reumática. porque tem muito adolescente com agravamento das válvulas cardíacas por conta de uma simples bactéria, que a gente consegue debelar com a penicilina benzatina. E quer dizer que tem cirurgia no coração de bebê? Sim. Existem cardiopatias mais simples, que se resolvem com uma cirurgia, mas existem cardiopatias mais complexas, que a gente chama de cirurgias paliativas. Então, você vai fazendo a partir do momento que a criança vai evoluindo na sua idade e dependendo da doença, a gente programa as cirurgias. Então, tem criança que opera no primeiro mês de vida, tem criança que opera com seis meses e tem crianças que operam duas, três, quatro vezes. Ficam boas? Algumas, sim. Outras, a gente fala no controle da cardiopatia, porque a malformação do coração é tão grave que a gente deixa o coração funcionalmente como se fosse um coração normal. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a primeira-dama do Recife, Cristina Mello. Nós vamos continuar conversando com a primeira-dama do Recife, Cristina Mello, que daqui a pouquinho vai ser anfitriã da maior prévia do Carnaval brasileiro, que é o Baile Municipal. 55 anos, né, Cristina? É, é o 55º Baile Municipal. Aliás, você está... Que roupa bonita, de quem é essa roupa? É Liane Mello. É de Liane Mello, né? Mas não é Mello da sua família, não é? Pode ser, eu até vou perguntar a ela se nós somos parentes, que ela é de Vitória, eu sou de Limoeiro. Está pertinho, não é? Ô, Cristina, por que você teve essa ideia, já eu acho que esse é quarto ou quinto ano, do Baile Municipal dedicar toda a sua renda para instituições filantrópicas? João, veja, o Baile Municipal, desde o início, tem, na sua essência, ele ser beneficente e a renda ser toda revertida para instituições. Hoje a gente tem um trabalho com o Transforma Recife, que é a nossa plataforma de solidariedade, onde a gente convergiu as ONGs com o voluntariado. E nós vimos que existe muito trabalho a nível da comunidade, a nível de periferia, instituições decentes, que não eram vistas, que não eram visibilizadas. O nosso intuito foi dar visibilidade a essas instituições e fazer com que elas consigam sobreviver, porque dentro da crise financeira que o Brasil está passando, a primeira despesa que você tira é um benefício para uma instituição. E elas continuam ali na luta do dia a dia. Então, esse é o nosso sétimo ano do Baile. Já com esse ano, já estamos beneficiando 45 instituições e já foram mais de 3 milhões de renda para essas instituições. São mais de mil pessoas beneficiadas. Qual é o critério para a seleção dessas instituições? O critério é a necessidade, é a urgência do momento. Nós temos uma comissão que avalia relatórios que são preparados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, as pessoas que fazem parte da secretaria vão a campo, avaliam. Normalmente, a instituição que não está inscrita no Transforma Recife, a gente pede para inscrever e treinar essas instituições, porque o que a gente quer é fortalecer a plataforma. Elas têm que estar com toda a documentação atualizada. Então, são critérios bem avaliados, prestando realmente o serviço, estando em funcionamento a todo vapor, principalmente para as pessoas da cidade. Uma dessas instituições, eu vi no Jornal da Tribuna, é uma que aquela Adrianinha faz. E eu nunca tinha ouvido falar, apesar dela ser uma atleta famosa, campeã olímpica e tal, mas ninguém sabia daquele trabalho que ela está fazendo. A Adrianinha começou esse projeto sozinha, depois foram chegando alguns pais, inclusive eu tenho dois conhecidos meus que colocaram os filhos há pouco tempo, e ela a regimenta bastante crianças em situação de vulnerabilidade e tem um trabalho social belíssimo. Então, é esse o nosso objetivo com o baile municipal e também com o baile dos namorados, que eu faço no meio do ano, que a gente geralmente beneficia duas ou três instituições. Agora, independente desse lado filantrópico, o baile municipal também é uma festa, é uma alegria e outra característica, desde que Geraldo Júlio assumiu, é porque antigamente traziam os artistas de fora, no cachê muito maior do que hoje daqui, é uma festa pernambucana. Tem só duas, que é a Gabi Amarantos e a Elba Ramalho, mas a Elba Ramalho já é pernambucana. Já faz parte. Então, a festa privilegia o talento pernambucano. Isso. O baile municipal é o baile que abre as comemorações do Momo, e nada mais justo que a gente traga todos os nossos artistas. Então, assim, é uma grade bem variada. Esse ano, como temos o samba como homenageado, a gente vai ter samba no municipal, mesclando a alegria do Fulião, o Frevo, o Maracatu, a chuva de sombrinhas. E Gabi Amarantos está vindo como uma convidada dos nossos pernambucanos. Ela, que já se diz pernambucana, aparece mais pernambucana, e é com muita alegria que recebemos ela como convidada. O meu problema é o seguinte, é que você é uma grande dançarina de Frevo. Já está aprendendo também um espaço de samba? Eu sei samba. Sabe também, né? Sabe o frevo e o samba, né? Isso. Mas vai ter todas aquelas atrações, né? Vai ter uma decoração bonita do Clássico Hall, né? As atrações, o baile começa às nove da noite, e são sete horas de música sem o intervalo, para não esfriar os fuliões. E a decoração, esse ano, é com muita alegria que a gente traz a nossa equipe da mídia, da prefeitura, para fazer esse carnaval voltado e inspirado no fulião. Quer dizer, é a equipe da prefeitura. É a equipe da prefeitura. A galera está fazendo a decoração da cidade também, né? Isso, isso. Porque Carlos Augusto, que fez durante muito tempo, desistiu, né? É, eu acho que Carlos fez 12 anos, porque agora ele tem um grande objetivo, muito justo, muito nobre, que é montar o instituto, para trazer para Pernambuco toda a arte popular, que eu acho que o Brasil merece conhecer. Agora, além desse baile municipal hoje, tem o baile municipal da melhor idade, né? Sim, na terceira idade, terça-feira, né? Sim, na terça-feira. Também com muitas atrações no Chevrolet Hall. Muitas. Geralmente, quem toca no municipal do sábado, toca no municipal do baile da pessoa idosa. E confesso que é uma festa tão grande quanto o municipal. Se brincar, é até mais divertida e animada. Mais animada, né? Não, porque o pessoal da terceira idade adora festa, adora dançar, né? Então, é também organizada. É, eles cultivam muito essa alegria e é muito bom estar lá com eles, vendo isso. Olha, antigamente tinha uma instituição chamada Legião Assistencial do Recife. Lá, o que é que substitui a Lá? Veja, João, a Lá, antigamente, era tocada pelas primeiras damas do governo do Estado. Do Estado, nossa. Com o passar do tempo, muitas instituições se desdobraram. Então, assim, a primeira-dama do Estado tem sua rotina, suas tarefas. E a primeira-dama da prefeitura, antigamente, a gente tinha o Instituto de Cidadania, que é o IASC. Que, hoje em dia, é uma autarquia que foi desviada para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, quem toca a Secretaria de Desenvolvimento Social é a Ana Rita Suassuna e o IASC está para ela. Agora, realmente, eu não sei lhe dizer, em relação, hoje em dia, como está funcionando a Lá. Mas a prefeitura tem esse lado de auxílio às pessoas mais necessitadas. Sim, sim. Nós temos as casas de acolhida, seja de idoso, de pessoa com deficiência, de criança, adolescente, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a prefeitura, como um todo, todas as secretarias têm essa integração com essas ações de solidariedade. E o Transforma Recife faz ações juntamente com cada secretaria. Como cidadã e como médica, lhe preocupa o grande número de mortes de mulheres, Cristina? Bastante. Feminicídio, né? Bastante, João. Eu acho que o feminicídio é algo que a gente tem que, cada vez mais, combater. E a mulher é vitimizada o tempo inteiro. E eu acho que a gente está num momento que a sociedade tem que, cada vez mais, prestar atenção e respeitar nós, mulheres. Porque estamos aqui no mundo para transformar esse mundo, um mundo melhor. Então, a sociedade como um todo precisa mudar o comportamento. Com mulheres, com crianças, com os próprios homens, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com os homossexuais. Eu acho que o ser humano merece respeito. E ninguém é dono de ninguém. A gente está aqui para servir ao próximo na mais alta qualidade do ensinamento de Deus. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a primeira-dama do Recife, Cristina Mello. Nós vamos continuar conversando com a primeira-dama do Recife, Cristina Mello. Você falou da sua paixão pelo IMIP, mas você tem mais duas paixões que eu sei, que é o Hospital da Mulher e as creches. Você acompanha pessoalmente o trabalho da Prefeitura, né? João, se a gente for olhar minhas paixões nessa Prefeitura, pode colocar o Compaz aí também. O Compaz, né? E o Ariano Suassuna, que me desculpe, mas o Eduardo Campos, lá no Alto Santo Terezinha, que está encrustado dentro da comunidade, e a gente está vendo a mudança acontecer, realmente é uma diferença grande na vida de quem mais precisa. Mas outro dia também no Jornal da Tribuna, eu vi você com um sorriso enorme, igual ao desse, com um ensaio de uns bailarinos de comunidades carentes, que vão se apresentar na abertura do Carnaval, né? Isso, a abertura do Carnaval, que acontece primeiro de março, no Marcos Zero. Esse ano, a gente trouxe o Carnaval de todo mundo. Se é um Carnaval de todo mundo, a periferia da cidade também faz parte. Então, fomos buscar as preciosidades, os bailarinos da comunidade, e o Compaz está regimentando essas pessoas maravilhosas. O nosso coreógrafo, de Elson, ele fez parte do balé de Débora Coker, e é ele que está dirigindo o espetáculo, e eu acho que vão ter muitas surpresas nessa abertura do Carnaval, com todos os ritmos. Mas aquele ensaio foi uma coisa que lhe emocionou muito, é o prefeito, né? Demais, demais, porque são adolescentes que não tinham perspectiva, e hoje em dia eles estão se inspirando dentro do Compaz para melhorar de vida e ver que há um futuro diferente do mundo da violência, das drogas, da prostituição. Então, lá dentro do Compaz, temos um exemplo vivo disso. Uma mãe que a gente tem um filho numa situação muito grave, e que dois outros estão muito felizes lá, fazendo judô, fazendo as aulas na biblioteca, lá tem aula de robótica, inglês, espanhol, e isso nos deixa muito felizes. E tem o MC Bruninho, né? É! Saiu de lá e que já é um sucesso. Eu acho que vamos ter surpresas aí, vamos aguardar. É, porque o Bruninho é de lado... É, uma das partes do espetáculo é o rolezinho do Compaz. São todos os bailarinos do Compaz, e quem sabe o Bruninho não vai aparecer nessa abertura. Quem sabe, né? Ô Cristina, como é que vai ser o Carnaval seu e do prefeito? Vai visitar os polos, né? Sim, sim. O Carnaval é sempre muito intenso. Hoje em dia a gente não faz só a folia, não somos os foliões de antigamente, sem estar na prefeitura. Hoje em dia a gente se preocupa em relação à segurança, saúde, ao funcionamento dos polos, e Geraldo fica nessa supervisão durante todo o período do Carnaval. E que é realmente uma atividade que exige atenção em todos os setores, né? Exato, exato. Tudo que a gente pede é que o Fulião faça as suas brincadeiras, colhe a sua alegria na festa, mas vá em paz, para a gente ter uma festa muito bonita, para o mundo inteiro ver como é que Recife sabe fazer Carnaval. Olha, o prefeito e a primeira dama têm direito a hobby, o que é que gosta de fazer? Ir para o cinema com os filhos, passear, viajar com os filhos? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? João, tem direito a hobby. Agora, hobbies curtos, intervalos de tempo muito curtinhos. Normalmente a gente... Ele, inclusive, eu falei para ele que eu tinha sido contratado por você e seus filhos, porque ele está indébito em férias, né? Ele tem que botar na justiça do trabalho, ele está indébito de férias com você, né? Ele consegue, ele consegue dividir bem o tempo. Ele tira, às vezes, o fim de semana e se dedica exclusivamente aos meninos, à família. Às vezes, logo depois do Carnaval, a gente tira uns três dias para um descanso e, dessa vez, eu acho que a gente vai conseguir passear com os meninos. E a comida em casa? O prefeito sabe cozinhar alguma coisa ou não? Nem fritar ovo? Não, ele sabe. Ele sabe? Sabe. Qual é o prato? Eu vou convidar você um dia para jantar lá em casa e quem vai cozinhar é ele. É mesmo, é? Qual é o prato que ele mais gosta de fazer? Ele gosta de fazer bacalhau. Bacalhau, né? E você? João, eu faço de tudo um pouquinho. Sabe aquela menina do interior que cresceu na barra da saia da mãe e da avó e vai aprendendo? Eu me viro bem. Agora, me diga uma coisa. Se estudar medicina e ele administração, como houve o encontro de vocês? Ai, isso é de longe. Longa data, né? Se eu contar onde eu me encontrei com ele, eu vou estar acusando a nossa idade. É. Não, mas foi amor à primeira vista? Eu digo sempre que foi amor ao primeiro beijo. Ah, o primeiro beijo. E o primeiro beijo demorou? Um pouquinho. Um pouquinho. Porque esse pessoal do interior era na corda. Mas foi aqui em Recife. Ah, foi aqui em Recife. Foi. Já fazia medicina quando eu conheci ele. Ah, conheceu aqui, né? Foi. E depois... Ah, eu não era tão matuta mais não. Não, né? E levou ele então para Limoeiro. Levei para Limoeiro. Casamento foi em Limoeiro. Foi em Limoeiro. O padre que me casou foi o padre que casou meus pais. E qual foi a maior alegria que você teve na vida? Foi quando nasceu o primeiro filho? Eu acho que a alegria foi igual do nascimento dos três filhos. Eu acho que não tem momento mais mágico para uma mulher do que o nascimento dos seus filhos. Então, assim, Dudu, Digo e Mari vieram para completar realmente essa nossa vida. A última pergunta é problemática. A política está na sua vida? Porque se fosse escandar a vereadora, era a mais votada do Recife. A política, um cargo político está na sua... A política está no meu entorno. Na minha vida pessoal, eu como política, não. Eu gosto do bastidor. Mas seria uma grande política. Muito obrigada. Mas eu continuo preferindo ficar nos bastidores. Nós queremos agradecer. E vocês viram realmente que o Recife tem uma primeira dama maravilhosa. E daqui a pouquinho estaremos lá. Daqui a pouquinho. Vou correr para me trocar. E ainda tem os ingressos disponíveis. Tem. Tem. Um forte abraço. Tenham todos um feliz fim de semana. E até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, canal 4. E até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, canal 4.